Você está conectado A melhor web rádio do Ceará Viniu DJ Mania Pra quem tem mania de sol Respire por alguns segundos O show vai começar Prepare-se A partir de agora Você vai entrar em conexão Com os rites mais alucinantes do planeta Mais alucinantes do planeta Ao toque de cinco balanços Cinco Cinco Todo mundo está ouvindo Todo mundo está ligado na melhor DJ Mania Ainda Ainda Isso Tchau Todo mundo tá ouvindo Todo mundo tá ligado na melhor É isso aí, todo mundo tá ligado na melhor Vinil DJ Mania, a partir de agora Fazendo aquela live maneira, aquela live Que vocês já sabem, né? Aqui tem música boa Hoje o programa com certeza vai ser muito, muito legal Então eu já convoco todo mundo aí De Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife Maranhão, Vitória e Espírito Santo Pra poder compartilhar, pra poder curtir A Vinil DJ Mania, a melhor web rádio do Nordeste Diretamente de Fortaleza, Ceará DJ Fernando Pimetel Ao vivo pelo Facebook Também pelo Youtube E aplicativo Rádios Net, beleza? Hoje vai ter muita música maneira Não sai daí, compartilha com a gente E se você quiser também dar aquela moral Manda um alô pro teu amigo Pede tua música, tá bom? E o teu alô hoje vai sair ao vivaço Aqui na live da Vinil DJ Mania Tá bom assim? É isso aí, hoje Dia 11 de março 11 de março de 2020 Vinil DJ Mania Com certeza A melhor web rádio do Nordeste, beleza? Vamos começar com muita música boa E a gente vai mantendo Contato com vocês Mandando um alô em tempo real Quando você entra A gente já vai mandando teu alô E também ter a pausa do toque da galera Tá bom? É isso aí Participa com a gente Não sai daí Vinil DJ Mania A rádio que faz a diferença Vamos lá então Vinil DJ Mania 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 Viniu de J Balinha Viniu de J Balinha Viniu de J Balinha Viniu de J Balinha Tchau. Ei, oh, é você mesmo É Viniu DJ Mania ou Mané? MW 무�a-ha-ha-ha-ha A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não. Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá ligado na melhor avenue, DJ Mania Mais que uma rádio, uma referência, menil, DJ Mania You and I have different lives, you said our world could never be How I long to make you mine, in time you will see, you will see Girl, what can I do to prove my love to you? How many times must I give my own to you? Tell me, what can it be? But you keep telling, but you keep telling That we could never, we could never share Another night, another night of love Another night You keep telling, you keep telling We could never, we could never Another night, another night of love Another night Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 Oh, this love will turn to gold If we say love Oh, my love, my love, my love Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you see that you must be a part Can you feel the beat within my heart? Can you feel the beat within my heart? Mania! 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 Se inscreva no canal. Play, Play, Another Song, Another Song Play, Play, Another Song For Me Play, Play, Another Song, Another Song Play, Play, Another Song For Me É Vigio, DJ Mania ou Bandé? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DE MAIO DE SÁBADO VAI SER UM BIFÊ SHOW DE BOLA NO PARQUE DOIS IRMÃOS EU VOU DIZER PRA VOCÊS LOGO VOU PASSAR AQUI O VÍDEO PROPAGANDA DO BIFÊ VOU PASSAR O BANNER DO EVENTO AQUI NA AVINIL DJ MANIA E VAI SER UMA FESTA FANTASIA NUM BIFÊ MARAVILHOSO COM A AVINIL DJ MANIA DJ FERNANDO PIMETEL E NA SEQUÊNCIA VAI TER VARIAS FESTAS TAMBÉM COM A PARCERIA QUE VAI SER ANUNCIADA AQUI NA AVINIL DJ MANIA BELEZA? E SE VOCÊ QUER TAMBÉM DIVULGAR O TEU EVENTO SE VOCÊ QUER DAR UMA MORAL DAR UMA UP PRO TEU TRABALHO É SÓ ENTRAR EM CONTATO COM A GENTE EU VOU VER SE EU ACHO O CONTATO AQUI BELEZA? AGRADECENDO A QUEM TÁ COMPARTILHANDO QUEM TÁ COMPARTILHANDO E EU PEÇO QUE CURTA MAIS AINDA E COMPARTILHE PRA PODER A gente FAZER AQUELA LIVE MARAVILHOSA SHOW DE BOLA TÁ UMA SEQUÊNCIA MUITO MANEIRA DE FREESTYLE A GALERA AÍ CURTIU SE AMARROU A GALERA TÁ COMENTANDO A GALERA TÁ TENDO OS COMENTÁRIOS EM TEMPO REAL LANÇADOS AQUI NA AVINIL DJ MANIA COMENTÁRIOS EM TEMPO REAL E O TELEFONE DE CONTATO É ESSE 8598 2744 8598 2744 8598 2744 FALA COMIGO DJ FERNANDO PIMENTEL VOCÊ TEM AQUELE VÍDEO NÉ GALERA AÍ DO TEU ESTADO FAZENDO PASSINHO FAZENDO DANÇA BREAK DANCE QUALQUER ESTILO MANDA PRA MIM AÍ NO ZAP TÁ BELEZA? QUER PARTICIPAR DO GRUPO DA AVINIL DJ MANIA QUE É O MELHOR GRUPO DE WHATSAPP MUITA MÚSICA QUER FICAR ATUALIZADO COM AS MÚSICAS ENTRA NO GRUPO DA AVINIL DJ MANIA SÓ DA UM ALÔ BELEZA? QUER MANDAR O TEU ALÔ FAZ UM VÍDEO ASSIM OH NESSA POSIÇÃO FAZ UM VÍDEO MANDA O TEU ALÔ QUE VOCÊ VAI PASSAR AQUI NA AVINIL DJ MANIA TAMBÉM NO TOQUE DA GALERA COM O VÍDEO VOCÊ MANDANDO O SEU ALÔ DIGA QUEM VOCÊ É DA ONDE VOCÊ FALA QUAL O TEU BÁIRRO E MANDA O ALÔ PARA O TEU AMIGO PARA TUA GALERA BELEZA? VINIL DJ MANIA SEMPRE COM DIFERENCIAL CADA VEZ MELHORANDO E VEM MUITA COISA BOA SÓ QUE COISA BOA CUSTA DINHEIRO NÉ? NADA CAI DO CÉU DEVAGARINHO AENTE VAI MELHORANDO APERFEIÇOANDO BELEZA? OBRIGADO ALBERTO ABRAHAM ABRAHAM ALÔ DIEGO SAVIO ALBUQUERQUE FORTE ABRAÇO ALISSON OLIVEIRA NÃO FALA NADA SÓ NA BUTUCA GLORIAS SANTOS SÓ NA BUTUCA RICARDO TECHEIRO TAMBÉM DISAB ELEGENIO NOME MUITO DIFÍCIL DJ LUIS B VERBEL FORTE ABRAÇO VALDEILTON DAVIDA POMPEIA LUIS CLAUDIO GLENSON MAX MUITA GENTE É ISSO AÍ CONTINUA COMENTANDO QUE VOCÊ VAI SAIR TEU ALÔ AO VIVO AQUI NA TELINHA DA VINIL DE MANIA BELEZA? É ISSO AÍ SÃO EXATAMENTE 20 HORAS 41 MINUTOS VAMO CONTINUAR NESSA PEGADA GOSTOSA NESSAS MÚSICAS FUNKY MELODY FUNKY QUE A GALERA CURTE SE AMARRA FUNKY MELODY FREESTYLE E VOU FAZER UMA SEQUÊNCIA TAMBÉM COLOCANDO MÚSICAS NACIONAIS QUE A GALERA GOSTA TÁ BOM? MÚSICAS NACIONAIS DOS ARTISTAS NACIONAIS DO FREESTYLE BELEZA? VINIL DE MANIA NESSA PEGADA NÃO SAI DAÍ CONTINUA CURTINDO COMPARTILHA LEVA ESSA LIVE PRA BEM LONGE BELEZA? VAMO LÁ ENTÃO DEPOIS DA VINHETINHA VINIL DJ MANIA É VOCÊ MISMO É VINIL DJ MANIA O MANÉ HOU A ME resiliente Ou O DECO É VOCÊ MISMO É VINIL DJ MANIA O MANÉ HOU AHEV Música DJ Fernando Pimentel 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 Pimentel DJ Fernando 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 Pimentel Pimentel DJ Fernando Pimentel DJ Fernando Pimentel DJ Fernando Pimentel DJ Fernando Pimentel Pimentel DJ Fernando Pimentel DJ Fernando Pimentel DJ Fernando Pimentel Pimentel DJ Fernando 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 Pimentel Escolha e escolha o lifestyle Hoje mesmo o orçamento. WhatsApp 85 99667 3260. Vinil DJ Mania. Pra quem tem mania de sol. Toque, toque pra galera. Vinil DJ Mania. Pra quem tem mania de sol. Vinil DJ Mania. Vinil DJ Mania. Vinil DJ Mania. Todo mundo tá ligado na melhor vinil DJ Mania aí com duas quedas do Facebook, claro, duas músicas, com certeza tem direitos autorais, a gente não se toca, né, que essa música do Your Love, a Bidula, já vem lá, né, da música internacional Your Love, né, que é um grande clássico e claro que detém direitos autorais. E na primeira queda eu toquei uma música, digamos assim, brega, né, versão freestyle, meu amigo, batata, derrubou, então muita música boa, de repente a gente quer tocar e não pode, tá, então, é, fiquei meio atrapalhado, não é fácil você tocar, guardar disco, tirar disco, preparar mixagem e ficar manipulando aqui a programação da nossa live, Mas eu peço que vocês compartilhem, dê o alô, que eu vou colocar o alô de vocês em tempo real, tá, então em função, quando cai a, a, a internet, quando cai a transmissão do Facebook, tem um procedimento pra voltar e depois tem que compartilhar e voltar tudo de novo, é muito chato, bom seria que a gente tirasse direto, não é isso, tirasse a live direto, mas agradecendo a todos vocês, pedindo que compartilhem novamente, Vinil DJ Mania, nessa pegada, né, fazendo, levando sempre músicas boas até vocês, revivendo o passado e falar, falando em reviver o passado, a Vinil DJ Mania já tem aí uma surpresa legal pra vocês, que gosta de música boa e no vinil, vai ter um projeto aí legal, tá, um projeto da festa do vinil, Vinil DJ Mania, em parceria aí, com meu amigo Sérgio, vai ter aí no buffet, muito maneiro, lá no Parque Dois Irmãos, a festa do vinil, festa fantasia, festa do vinil e a fantasia, imaginou? Mas é tudo no vinil, hein, rock nacional no vinil, anos 80 no vinil, anos 70 no vinil, música lenta no vinil, tá, e vai ter muita coisa boa, tudo no vinil, porque a festa é do vinil, esse é o propósito, essa é a proposta dessa parceria, Vamos trazer pra vocês logo, logo, os vídeos produzidos, tá, os banners, e vai ser em maio, dia 9, sem muito rodeio, já dizendo que vai ser em maio, dia 9, no Parque Dois Irmãos, um buffet muito maneiro, que vai comportar muita gente, tá, muito, muito chique, e vai ser uma festa fantasia, num buffet maravilhoso que você não pode perder, a festa do vinil, Vinil DJ Mania, vai ser show de bola, beleza? Alô, Igor Santos, vamos compartilhar, vamos botar um alô de vocês aí em tempo real, alô, Glória Santos, forte abraço, alô, Glória, sou o Max, tá lá pelo Youtube, o homem só quer saber do Youtube, e é isso, né, curtimos aí Freestyle, que tal agora a gente curtir aí Miami Bass, no estilo assim, muito maneiro, e essa música que eu vou começar, me recorda, ó, lá dos meus tempos, que eu ensaiava também passinho, Você pensa que eu não dançava passinho, dançava, dançava, e dançava muito, hoje, ó, negação, hoje eu só assisto, hoje eu fico só, tomando uma cervejinha e assistindo, e falando em passinho, se você dança passinho, se você tem um vídeo, aí na sua cidade, onde quer que você esteja, O vídeo daquela festa maneira, que tem a galera dançando passinho, manda pra mim, ó, desse número, olha só, 8598, DDD, 85 Fortaleza, né, 98598, 2744, manda pra mim, que eu vou colocar, você e a sua galera dançando passinho aqui na live da Vinil DJ Mania, beleza? Beleza? Porque essa transmissão, ela é feita pra vocês, aqui o DJ é o que menos importa, música boa, no vinil, e vocês aparecendo mais do que o DJ, né, a proposta é essa, beleza? Obrigado a todos, não sai daí, compartilha, mas compartilha mesmo, que agora vem uma sequência legal de Miami Bass, beleza? São 9 horas e 23 minutos, vamos correr contra o tempo, pra gente curtir muita música boa, então não sai daí, depois da vinhetinha, aumenta o volume! Todo mundo tá ouvindo, todo mundo tá ligado na melhor, Vinil, Vinil, DJ Mania! É esse cara do Rádio? É isso Ele tem o tô naôngわdei E aí Everything I say, you know, is rough. I'm Enchi Sha-Dee, and I gotta be tough. Action! 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 Yo, 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 you know I came to the place to give you a lesson. To let you know that I'm not lesson. I'm a certified rapper, and my name is Sha-Dee. I'm capable of taking out any MC. Alô, Márcio, tá aí o teu alô. Você mandando alô pra você mesmo. Valeu, tamo junto. Action! Action! I'm the MC Devastator, and I like the rap fast. I got a lot of juice, and you know I got clots. I like to cool in the crib. Max, relax. The RRS won't get me for tax. It won't cause no trouble or thought, no fight. When I got a microphone, you know I rock all night. Once you get on the floor and start to dance, you know my devastated rhymes. Who put you in a trance? I will make you say, Sha-Dee is deaf. And I'm a rapper, like until I run out of breath. But it's not that way, cause the voice is strong. And I can rap so deaf, and I can rap so long. Other MCs don't like me cause I rock real hard. But I'm cold getting paid, I got a credit card. You might as well face it. I'm not whack. You need to step off. You need to get back. I rock on stage. I got on black. You looking when I'm on the attack. All your sucker MCs, you might as well confess. I can never be the rest, cause I'm funky fresh. Cause everything I say, you know it's birthday. Comi Sha-Dee, and I gotta be tough. Now, everybody, say this song. Todo mundo tá ouvindo. Funch. Todi já no nação. É de. A little controversy, cause it feels so empty without me. I said, this looks like a job for me. So everybody, just follow me. We need a little controversy, cause it feels so empty without me. I fear no monster, cause nobody wants to see more. Some of them are they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed, mix with some heart, they got some rock. I thought I jumped off my heart, we got into shocks when I get shocked. At the hospital by the doctor, when I'm not cooperating. But I'm rocking the table while he's operating. You waiting this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the brag, inovulating. I know that you got a job, Ms. Cheney, but your husband's heart problems complicating. So the MCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on down, come on your lips. Fuck that, come on your lips. Come on your tapes and get ready, cause this shit's about to get happy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, damn it. This looks like a job for me, so everybody, just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I say, this looks like a job for me, so everybody, just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little aliens, kids feeling rebellious, embarrassed, their parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Cause someone comes along on a mission and yells, BAM! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves of rebel. Don't just let me rebel and bask, and the fact that I got everyone's kiss on my desk. This is disaster, such a catastrophe, but you receive so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Fix it in a center, fooling in a middle, I'm gonna enter in and up under your skin, like a splinter, the center of attention. Back for the winter, I'm in a resting. The best thing's in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Casting, attention please, please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my ten cents, my two cents is free. A nuisance, who sent you sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody, just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I'm saying, this looks like a job for me, so everybody, just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. A disket, a task, and I'm gonna tip the task with. Anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Works in the middle, big biscuit bastards. And Moby, you can get stumped out. You 36-year-old boy, it's back low. You don't know who you want, let's go. Nobody listen to techno, let's go. Just give me the signal, I'll be there when I own this. I'm gonna do it, so I've been those businesses. But with a pencil, ever since Prince, I'm a dreamer, I'm a dreamer, I'm a dreamer. But sometimes it's just scenes, everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm disgusting. But I'm not the first piece, I'm the first piece, I am the worst thing, control the capacity. You do that, you see some stuff in. You do it, you get some coffee. Hey, there's a concept that we're 20 million of the night rappers and mothers. But now I'm the only fixing to see you. You do something, you got me. Menil, men, take me. Mania. Wiggy, 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 son. Wiggy, 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 wiggy. Three words of the wax, tellin' yourself wax, I'm gettin' down and ain't givin' no slack like a fucking king or with a sack of big mats we're throwin' down or with a rock of those hats for the time. In your mind, you see, you gotta boot it to your best ability. You gotta funk it up until they knock you down or when you're funkin' up to show you pass it around. Come on, let's go to work. We got what'll make your body jerk. Make you throw your hands up in the air. Shake your booty and scream, oh yeah. Cause we are the jam on glue and jammin' on it is how we do the do. We'll funk it up until you're bookin' down. So come on, people, check out the sound. Todo mundo tá ojindo, todo mundo tá ligado na mella. Video de genia. Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vinyl, dente e mania 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 Mixagem DJ Fernando Pimentel Vinyl, dente e mania 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vinil DJ Olia Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um bujão Eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Todo mundo tá ouvindo Todo mundo tá ligado na melhor DJ Mania Soporra, 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 Soporra Sai Boa Fê A noite na cidade vai a caça de donzela Não dispensa as vadias quando pega a scalpela Ele ataca todas elas cheio de disposição Mulher feia ou bonita não descarou o coração Sai Boa Fê Sai Boa Fê Sai Boa Fê Não descaro, baby Sai Boa Fê Sai Boa Fê Sai Boa Fê Cuidado com o tarado Soporra 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 Ei, ei, ô, é você mesmo É vinil DJ Mania ou Mané? Ahahahahahahahahahai Panque Brasil cheia a botão Entre nessa onda, o punk Brasil chegou O arrastão limpou e quem deu mole não dançou Bicho contra bicho, sou mais cobra com aranha Um dia você bate, no outro você apanha Alô, alô, não tem galão, se tudo bem, se o rompo já passou Alô, alô, não tem galão, se tudo bem, se o rompo já passou Foi que mais o cheiro já botou, errou 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 Neguinho pinta e borda, fica dando asa cobra Depois o rodo passa, nunca mais ele acorda Um dia é da caça, o outro do caçador Por isso que meu lance é saúde, barco amor Alô, alô, não tem galão, se tudo bem, se o rompo já passou Alô, alô, não tem galão, se tudo bem, se o rompo já passou Foi que mais o cheiro já botou, errou 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 P重要, errou Por que mais? Duca script As altas masculinas Orel cuff Doha Vem, vem, vem Vem o DJ Bandia. Ela disse não esquenta, vou rachar em que a gente, vitamina gulosa, não tem educação, ficou com a linguiça e eu com pão na mão, ela toda sem graça, sentiu que marcou toca, mal podia falar com a linguiça na boca. Depois de algum tempo e uma ideia legal, notei que a linguiça aqui não era normal, parece que não come assim há mais de um mês, se vê outra linguiça tá no rango outra vez, botava o olho grande doida pra repetir, de boca cheia ainda conseguia pedir, quando vê a linguiça mete logo o bocão, segura se lambuza e não derrama no chão, vitamina gulosa, não tem educação, ficou com a linguiça e eu com pão na mão, Ela toda sem graça, sentiu que marcou toca, mal podia falar com a linguiça na boca. Tu quer que chupem? Quando vou à praia eu madruga Na estação, pra esperar o trem que anda sempre lotadão Embarco na barra, a viagem é uma barra Por isso na praia sempre faço a maior barra Chama o farolfeiro, isso não tem nada a ver Se chama de novo, já sei o que vou dizer Chama o longe pra lá, de novo a emboção Chega o que é o mar, de novo, sai da zona sul Chama o longe pra lá, de novo a emboção Se você não gostar Prego destino, Adão Piro e o segundo No momento circula de Comendador Suárez para a emboção No bairro que moro, o calor é muito alto Sempre tem alguém fritando o ovo no asfalto Falta água, não tem sombra, o jeito é ir pro mar Mas é só pisar na praia, alguém vem me zoar Chama o farolfeiro, isso não tem nada a ver Se chama de novo, já sei o que vou dizer Chama o longe pra lá, de novo a emboção Se você não gostou Sai da zona sul Chama o longe pra lá, de novo a emboção Se você não gostou É o corpo maracujá, deixa eu pegar Sobhão, sobhão, hein O corpo, o quente e o chocolate lançado da sua casa Minion, vete e mania Mania! 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 Comprei um quilo de farinha, pra fazer parota, pra fazer parota, pra fazer parota Comprei um pé de porco, e orelha de porco, pus tudo isto no fogo, e remexi direito Com a fome de um lobo, eu calcei o meu peito E que trem! Farinha de mandioca, imensa malagueta, eu gosto de farofa, come não faço careta Mas sou forte como um touro, cabeça inteligente, só não mastigo o tijolo Todo mundo tá ouvindo, todo mundo alinhado na melhor Paroma, 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 paroma. Gente da cidade grande que se diz ser muito esperta Usa brinco na orelha e o cabelo cai na testa O tundis vem apertado e cheira um pó que pira Se isso tá na onda eu prefiro ser caipira Atenção aí, não bagunça não A música é mesma, mas toim vai atacar de novo Ataca lá toim! Eu prefiro ser caipira Menina que se preza e vive na cidade Tem que cedo aprender a perder a virgindade O homem fica em casa, a mulher é que se vira Se isso tá na onda eu prefiro ser caipira Atenção aí, não bagunça não A música é mesma, mas toim vai atacar de novo Ataca lá toim! Inha, 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 inha Eu prefiro ser caipira Olha meu cumpade pra provar que eu não minto Pra querer virar mulher Tem homem cortando pinto Chamam mulher de João E homem chamam jandira Se isso tá na onda eu prefiro ser caipira Atenção aí, não bagunça não A música é mesma, mas toim vai atacar de novo Ataca lá toim! Inha, 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 inha Eu prefiro ser caipira Mora em Copacabana Andar de carro do ano Chega a hora da merenda Com o estômago roncando Só vivi de aparência Brincando sempre mentira Se isso tá na onda Eu prefiro ser caipira Baia Melô do Caipira Grande clássico aí do funk Brasil Aquele funk Brasil que não se ouve mais Mas eu queria agradecer de coração A vocês que estiveram com a gente aqui na live Da Vinil de Mania Meio atrapalhado né Aqui eu não tenho um auxiliar Assistente pra ficar no controle Aqui das configurações A gente coloca o alô da galera A gente agradece, a gente coloca a música A gente atende aos pedidos E a gente agradece de toda forma a vocês Que estiveram com a gente até agora 10 horas e ponto né Vou deixar aquela saideira maneira Obrigado a todos que estiveram na escuta Amanhã com certeza Tem mais Vinil de Mania beleza Tá vindo muita coisa boa por aí Tá vindo festa dia 9 De maio, tá chegando abril Tá pertinho Depois maio dia 9 Vai vir uma festa aí do Vinil Flashback É flashback Pra quem gosta de flashback Você não se baseia no que rola na programação da Vinil de Mania Pra você se espelhar naquilo que vai tocar na festa do Vinil A festa do Vinil é flashback 70, 80, rock nacional, música lenta no Vinil Vai ter muita coisa boa Tá bom? É aquele flashback de verdade E vou terminar agora A nossa programação Tocando um flashback Que com certeza vai tocar lá Agradecendo a todos vocês que estiveram na escuta Forte abraço Vinil de Mania Com o DJ Fernando Pimentel Beleza? Depois da vinheta Saideira Ela Abelô do Pica Pau Hey, 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 hey man Vinil DJ Mania Pra quem tem mania de sol It's a woodpecker from space Ha, 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 ha Música 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 E aí 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 E aí